Apenas essas quatro coisas vão permitir você ter domínio técnico em artes plásticas. Uau, olha isso. Primeira coisa, coisa número um. Criar. Sim, eu sempre insisto. Crie, jamais copie. Nem que o seu professor aí peça. Crie com aquilo que mora em você, que te habita. Com aquilo que vem de dentro de você. Ah, mas eu não sei muito bem. Você sabe, você não está querendo ouvir. Abre os olhos para dentro. Abre o seu olho para você mesma. Crie, sim. Olhe para dentro. Nada de criar com arte derramada. Isso aí não quer dizer nada. Você não está botando você na arte derramada. Está aliviando o estresse. E tudo bem. Mas arte derramada não é a criação com linguagem. Você tem que criar colocando você. Aí sim. Aí é efetivo. Não é só um relaxamento. Deu para entender essa ideia? Acho que deu. Tem que criar. É importante. Sem copiar. R. Olha aqui. Fiz um monte de coisa aqui nesse trabalho. Inclusive esse trabalho aqui mesmo. Esse que está vendo. O de cima mesmo. Esse daqui. Eu comecei. Me arrisquei. Errei. Continue tentando aqui. Totalmente errado. Por que que eu sei que está errado, gente? Eu não gosto. Isso aqui que está aí na tela. Eu não gosto. Eu estava buscando uma solução para isso. Eu não achava a solução para isso. Eu não achava para esse trabalho. Isso aí. Como vocês estão vendo essa tela aí. Está no YouTube. Esse processo todo meu. Está no YouTube. Está na TV até ali em casa. Pesquisa aí. Pintura ao vivo. Pabllo Campos. Você vai achar eu pintando. Pintando. Horas. Pintando. Pintando. Tentando entender o que que isso aqui. O que que está faltando. Não é uma questão de planejar. De nada disso. Não é uma questão de linguagem. Minha busca sempre é pelo que está. O que que está. O que que o trabalho está me pedindo. O trabalho que pede. E eu errava, 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 errava. O trabalho. Me deu trabalho. Mas eu estava gostando de fazer. Porque no fundo é uma grande pesquisa. Uma grande busca. Uma grande pesquisa. E aí. Aconteceu o seguinte. Eu aprendi muito. Eu aprendi. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Comigo. Um vídeo comigo. Pintando. Eu tentei resumir. Mas vou mostrar para vocês verem aqui. Dá para ver, né? Viu aí, né? No processo. Olha aí. Peguei aquele desenho que estava. Aquele outro. Está vendo ali? Aquele outro. Botei por cima. Fiz essa garanta. Essa carantonha aí em cima. Falei. Eu tenho que mudar isso daqui. Meu objetivo era mudar. Tinta branca. Meti para cima. E comecei a pintar essa careta aí. Eu tentando. O que que está faltando? Eu buscando. As ideias vindo. Aquele terceiro olho ali no meio. Nos dois olhos. Está vendo? E aí botei aí uma boca. Botei os olhos vermelhos. Também aquela coisa forte, né? Meio máscara. Foi virando máscara. E eu já não sabia mais. O que que é isso que eu estou fazendo? Olha isso. Olha o empenho. Isso aí está gravado. Está no YouTube. Quem quiser, só ir lá e ver. E tome trabalho. Muito trabalho. Erra. Se erra muito. Até você chegar em uma coisa que você acha que vai fazer. valha a pena. É assim. Esse. Esse é o processo. Você vai trabalhando, 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 trabalhando. Até chegar lá. É uma busca. Não há dúvida. Esses vermelhos. Esses elementos todos. O que que vai dar isso aí? Não interessa. O importante nesse processo é chegar e trabalhar. E você vai aprendendo o que que você não deve, o que você não quer e o que você quer, o que que faz parte de você. Dá para entender como é que funciona isso? Olha só isso agora. Olha a transformação. E aí, essa é uma das etapas. Onde a gente aprende. Eu continuei interferindo ainda naquela máscara. E fui mexendo até que tudo tem um limite. A gente tenta. Por dias eu tentei. E aí não deu. Simplesmente fui para frente. Bola para frente. Olha aí. Vou pegar um detalhezinho aqui. Espera aí. Aí, ó. Eu fui tentando salvar a máscara. Salvar certas áreas. Mas quando eu vi, eu tinha que fechar tudo mesmo. Era essa a sensação que me dava. Eu precisava realmente. Errei. Então, a gente resolve de outra maneira. A minha linguagem permite você trabalhar essas texturas. Permite trabalhar esses excessos de tinta. Permite trabalhar os empastos. A minha linguagem realmente permite isso. Tem gente que tem uma linguagem mais lisa, talvez. Enfim, isso é uma pintura sobre o papel cartão. Talvez não conseguisse salvar muito. Deixa eu esquivar. Olha aí. Já trabalhando em cima do branco, já. Fiz uma paisagem. E me interessava. O que surgiu de dentro de mim. E fui trabalhando aos poucos o fundo. As ideias, os contrastes. Olha só. Esses são os elementos que eu fui colocando. De luminosidade. Uma penumbra que foi surgindo na paisagem. A árvore. A maneira de trabalhar a copa da árvore. Tudo isso aí tem tudo a ver com a minha linguagem. Tem tudo a ver com o que eu tiro de dentro de mim, na verdade. Esse aqui é o grande gancho para qualquer tipo de pintura. Mais um pouquinho. Fui trabalhando. Fui inserindo elementos. Pode ver que eu peguei o carvão. Está vendo? Ali o cor fixa. Desenhei. Marquei os instrumentos. Agora já estão pintados. Tudo isso aí está acelerado. Está adiantado. Foram várias sessões de pintura para chegar no final. Isso é muito importante que seja dito sobre esse processo. Sobre essa aprendizagem. Que cada trabalho é. Olha aí. Aí é o final já. Cada trabalho é uma grande aprendizagem, na verdade. E cabe a nós, artistas, aprender com isso. A gente erra, como está aí escrito. A gente primeiro cria, a gente erra, a gente aprende e a gente repete. É basicamente isso. É sobre isso que trata você desenvolver a sua linguagem. Desenvolver os seus processos. Sempre a partir do seu estilo. Aquilo que você... A maneira pela qual você trabalha. Você pode ver aí. Eu uso muito em pasto, em seladas fortes. E conseguir, vamos dizer assim, ressignificar, reutilizar, modificar o que eu tinha feito inicialmente. É dessa maneira que você vai ter o domínio técnico em artes plásticas. Criando, errando, aprendendo com o que você faz e repetindo o que você aprendeu. Então, vamos lá.